E aí galera, beleza? Luiki hoje é trazendo mais vídeo de canal, esse vídeo galera, tô aqui com a Mila E aí gente! E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo E galera, hoje estamos aqui no Murder, parado de jogar pra vocês umas partidas vestidas de uma cor só, galera Eu não lembro quem que pediu aí nos comentários, mas eu vi, tá? Ah, eu não esqueci de você, quem comentou, por favor É isso Que diabo é isso? Meu Deus, eu vi de longe Eu só vi uma pena na cabeça, parecia uma pena Adriana Galisteu, Adriana Galisteu E gente, a gente já tá jogando as partidas aqui vestidas de uma cor só e bora lá Pelo mesmo, Brasil, bora Bora, começou, ah, já começou bem, né gente? É gente, eu me amo Bom, é a menina A Silvio Santos, misericórdia Tadinha da piscina, deixa a coitada pensar Ele é youtuber? Sim Não, imagina Ah, ó, migs, ele me matou É o de preto, é o de preto Ai, trouxa, eu vou te matar, vou te matar Vai, migs, deixa eu expectar a minha migs Vai, 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 vai Nossa, migs, ele é muito bom Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, migs Ele é muito bom Ele é muito bom, ele é muito bom Você vai conseguir, você vai conseguir Ele tá dando a volta, volta, volta Volta pra trás, migs, volta Ah, quase, meu Deus Vai, vai, vai Eu confio Eu confio Cadê meu nome? Não vai não, vai, 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 vai Ah, migs, eu tava tirando Mas não tava aí Foi por pouco, cara Cara, mas essa arma é muito vesga Não é culpa da Mila É que a arma é vesga mesmo É muito, que ódio Ah, não, gente Bora pra próxima Bora Eita, que começou, gente Inocente que eu não Eu não vou animar mais, não, gente Parece que quando eu fico desanimada Eu sou as coisas É, de verdade, migs Eu não sei por quê Vou beber água Tá Tô com só a boca, não Fica aqui uma aguinha O fechinho, Jesus Eita, quem será que é o morder nessa partida? Aposto que é a Mila Que tá até tomando água Vem pra baixo do lençol comigo Vem pra baixo do lençol comigo Tá um calor Eu acho que é o Silvio Santos, migs É tela, é tela, é tela, é cena Eu vou ganhar Tchan Olha o olho da menina aqui Meu Deus do céu Eita, filha Viu a Mila no espelho Por isso que ela tá com esses olhos regalados De tão feiura Você é trouxa Levou um susto Você, né? E caminhão do Sedex Ai, trouxice É ela, migs É essa menina pelada Quando tá lerda assim É porque é a pessoa Fica vendo Você duvida quanto que é ela? Se você for xerife, pode atirar Também acho Também acho Pode atirar, migs Pode atirar Esse trouxa aqui de preto Me matou na partida passada Sai daqui É, esse menino vai ver o dele Ai, meu Deus Ai Ai Olha lá, é ela, migs É ela Também acho que é É lógico que é Gente, vocês confiam Confiam nas coisas que eu falo Tira a print comigo Tira a print comigo Vem, menina Pode tirar Eu tô passando o cabelo dela Meu Deus Ai, socorro Por que que ela deixou o cabelo assim? Migs, é por causa da cabeça Ai, ela vai te matar Que ódio Quero mandar um papo reto pra tu Sou sim Eita Pode mandar Eita Pode mandar, quero ouvir Eita, ele vai falar Meu Deus, fake Também quero Abre o perfil, Mongo O shine Mandar o que? Posso print? Posso print? Eu xingando Mandar o que? O menino tá achando que você tá falando com ele Com o menino de preto Não é mandar, não Meu Deus Eu quero com a Mila agora Gente do céu Eu acho que as coisas é tudo na hora que você quer, garota Eu quero com a Mila agora Quero print, homem Tira então, filha Gente, quando vocês for tirar print Não precisa pedir, não, tá? Só fica do lado e tira Pode tirar Só chega e tira Não liga não Pode tirar Só pega um ângulo meu bonito, tá? Nem com ângulo bonito, filho Você resolve E você, parece um curupira Você parece o cururu Ai, deixa eu dançar Toma que toma Que toma 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 Esse menino tirou Minha dança Eita Essa menina vai matar agora Minha Mila sai correndo Ao mesmo tempo É a menina É a menina Sem blusa Menina sem blusa Ah lá, ela vai atirar Ela vai atirar, amigos Vai, filha É a menina É a loirinha aqui, ó A xerife Seu cabelo é diva Sim Vai De vassoura De vassoura Vai, cara Tira nela Tira nela Tira nela Vai Acabou de ter Misericórdia 10 minutos aqui Esperando o povo fazer alguma coisa Deus me livre Melhor que tofeia Pra essa ocasião Gente, eu acho muito engraçado Só trocar de roupa, tá? De verdade Isso aí Bora pra próxima Vamos embora A Mari, eu sou nada Misericórdia Muito menos eu, meu anjo É, você tá parecendo Que nessa parte De alguma coisa Porque na outra Você falou que não era nada E era xerife Oxe, seu rabo Que era xerife, né? Trouxa Na última vez eu fui inocente Oxe, filha Naquela primeira Você falou que era inocente E era xerife É peste, não sabe nada, não É, vai pra lá, ô Vendeu eu Comida da vovó Essa fala nunca sai Da boca da Mila Vou morrer, migues É um menino Cabeça redonda Sério? Roupa preta Vai me matar agora Ah não, matou não Achei que era ele Por que eu não consigo Ai, tô subindo Numa coisa errada Ê, me lavei a cabeça quadrada Minecraft Me lazui Junta aqui Eu quero com os dois Ai Ah, tá bom Ela quer me matar Ela quer matar nós Ai, ai Tá vendo? Me matou, nojeira Que ódio Olha a bebudinha dele Me especa, migues Olha a bebudinha dele Olha a bebudinha dele O papelinho Ah, ele mesmo Que eu achei que ia me matar, migues Achei que ele era o murder Que bonitinho Olha os perninhos, migues Amo seus vídeos Ai, obrigada Migues te matou agora Ela tá tacando a faca Ai, trouxice Ela vai te matar, migues Como você tá trouxa me matar? Pega a arma Pegaram Pegaram, pegaram, pegaram Errou Matou Ah Vai, eu quero ver ela levando um fecho desse menino Vai querendo Não, não vai levar não Ele vai ficar querendo Não, Mila Bora, gente Para a próxima Que eu quero ser murder, gente Não cai murder pra nós não Ah, marido Eu quero ser murder também Well, well, well Eita, aqui Vamos lá Nossa, gente Que ótimo Bora aqui, bora Bora, bora Jesus, amado O mapa perfeito Pra ser murder Porque ele é pequeno Eu não sou nada, gente Ah, não Ah, não Bem miúdo Esse U É um O mapa é um ovo mesmo Cê é louco Ah, menina Me sinto ruim Oxi Então tá, né, filha Tá bom, colega Eu e a Mila A gente joga desde 2017 É mesmo, gente Eu amo Pior que é verdade mesmo A minha conta é desde 2016 Acredita? A minha só não é Porque a que eu usava Foi hackeada É, eu lembro Aham, Mila Pandinha É, e tinha outra também Que foi hackeada Mila Pandinha 12 Ih, Mila Ah, e a ela, migues É a loira Pera É ela? Mas a Mila Pandinha 12 É mesmo Meu Deus, migues É um menino Com a cabeça redonda Ele é xerife Não, ele matou a xerife Quer dizer Ele falou pra você ir lá O que? Vai não, Mila A Mila não vai A Mila não vai Pegou, pegou Pegou Ah, não me matou não Me matou não Coi, migues Você tá aí? O que? O que ele quer? Ele falou Vem, Mila Vai, migues Ele quer ir Quer alguma coisa com nós Vamos lá Vamos lá Vamos junto Se ele me matar Você dá um feixe É isso aí Ué, cadê ele? Vamos juro Ele vai fazer um Ele quer fazer alguma coisa com nós Matar A hora que ele aparecer Ele eu mato Cadê ele? Pode, migues Tá liberado? Pode Tá liberado Vou matar então Não, Mila Não faz isso não Tadinho Não, eu quero ver o que ele quer primeiro Que eu sou curio Vai, milo Assusto, menina Assombrosa Misericórdia Aí, ó Vai, migues Fica do meu lado Pra ele não matar nós Flip head Ele pôs Ele acertou a faca em mim, mano Eu estou passando Vai, Mila É pra você pegar a arma que você quer atirar dela com você Tá Vai, migues Atira Vai, migues Dá um fecho Dá um fecho, migues Tem mais uma menina aqui Ele tem que matar ela Ele não viu ela Ele não viu mesmo não Vai, vai, vai Matar ela Matar ela Matar ela E galera Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal No canal da Mila E siga nossas redes sociais Vai estar aí na tela, gente Vai, migues Agora ele matou Tá só o seis Vai, pode ir Acaba com ele Ela nem esperou Eita Meus amores Teve fechocinho Ai, meu Deus Eu nem esperei Coitado A Mila mandou avisar Que hoje vai ter gritaria Eita Vai mesmo As perninhas As perninhas Ele é muito engraçado, velho De verdade Começou E eu não sou nada Como sempre Conheci uma novinha Vou nem falar nada, gente Mas A novinha linda Que mora aqui Não Ué, a menina tá lagada de novo Ela é murder Quem? Ah, não Tá não Pera, tá ou não tá? Não sei Não sei também Gente, deixa a Mila em paz, né? O menino surtou Ai Gente, deixa a Mila em paz, né? Ai, coitada, gente Coitada da trouxa A novinha linda Que mora aqui É Quem é essa trouxa? Por que você tá clicando demais, menina? Que isso? É a murder, bro É a Mila É a Mila Sai o quê? Por que essa menina Murder? Ai, matei a trouxa Eu tô no banheiro Não me mata Vai tirar um duelo Mata não, Mila Tá bom, menino Não vou te matar não Mata Que saco Não acredito Love L'Alphaelle Que ódio Que ódio Nossa, eu não acredito Que ódio Que ódio Ave Ah, tomou E eu querendo tirar do ano Eu nem tempo Demoro tanto Demoro tanto Ai, palhaçada, né? Ai, gente Que ódio Eu demoro tanto Vamos pra próxima Que eu acho que vou ser alguma coisa Na próxima, hein? Vamos ver Bora, gente Sou inocente Mano, eu fui o vídeo todo inocente Gente, chega É porque tem hora que o murder Ele é insuportável Não gravarei mais murder, tá? Simplesmente não gravarei mais murder Ele não dá a chance De a gente ser alguém na vida Não dá, amigos Não dá Gente, esse vídeo inteiro é inocente É, quando dá a chance De ser alguém na vida Ai, pelo amor Vem alguém insuportável E tira essa chance É A Mila também demorou pra cá Caramba, passei Sim Ai, acho que eu dei de cara com a mãe Ixi, quem é? Não sei Quem é, amiga? É, amiga? É, amiga? Que tá me chamando É, amiga? Eu não sei Ela vem na caralgada Toda tatuada Mexicana Toma, toma, toma Vai, só Vai, só Vai, só Cavalana Eeeh Eeeh Fechinho Fechinho Pra mim aqui tá super sincronizada a voz É pro Lucas Minha voz também depois Não, pior que não Foi? Ficou certo? Tá de boa Aham Na realagada Eu acho que é ela Só que eu acho que no vídeo Não sai escronizado Ah, tá É ela, será? É não, é não Ela passou pela menina Amor de vocês Eu, hein Misericórdia Tá amarrado Ai Ai, gente Nossa, cara Mas Que saco, meu Que saco, que saco Pena que sou pobre Estou estressado Eu quero ser murder, xerife Alguma coisa Tá vindo menino de preto É ele Vai, vai, malvadão Não, é ele não Entra a cheira Vai, vai Essa menina lagada Sem blusa É? É Pode atirar sem medo Como cê sabe Essa é murder Meu Deus Essas são as meninas Que os meninos gostam Falei? Tomou Trouxa Eita Ninguém Ah, menina Ninguém liga pro Lu Coitado Lógico que liga, trouxa Deixa eu mandar aqui um fechinho pra ela Ninguém liga por quê? Oxi Ele não responde ninguém Quando ele responde É pra dar um fecho É, é pra dar um fecho É só pra brigar, gente Quando eu respondo É incrível Eu amo muito, gente Socorro Ó, agora é a última partida, gente Eu sou inocente Que eu falei pra vocês Que eu vou ser inocente o dia inteiro Então é isso aí Vamos lá, né, amigues Comenta Vamos Você é o quê? Inocente Quem te perguntou? Ai, você, otário Você, né? Você partiu meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Mas meu amor Não sinta a pena Não, não Pois eu sinto O Lucas não gosta de mim Eu não gosto mesmo, gente Eu não gosto de gente falsa Falsidade pra mim não rola Foi a menina que falou Meu Deus, não acredito Achei que tinha sido você, o candanga É não, trouxeira Ah, tá Eu, hein Tinha pensado que era Vai, vai, movadão Você sabe que você já ia levar um feixe, né? É, sim Ai, meu Deus A menina, gente Que murder Eita Eita Vem cá, mordinha Vem, murder Vem, murder Ai Ai, meu pai É você que é murder? Sou eu, não Oxi Lógico que é você Não é eu, não Já falei Trouxa Essa loira aqui tá com o quê? Que não morre Eu achei, trouxa Vou descer aqui, gente Desce rapidamente Que eu levo um tiro na testa É eu sim, monga Eu achei uma coisa Mentira Achei sim, tá? Você não manda em mim? Ai, matei aquela cabeçuda Cabeça quadrada Ela vem na cavalgada Você pegou a arma? Então vamos tirar um duelo Vamos, trouxa Então vai lá na frente Que eu acho que tem um menino que eu não matei ainda Oxi, tem um monte de gente, Fih, aqui Tem umas três pessoas ainda Onde você tá? Tô aqui fora Tô indo Ela vem na cavalgada Esse menino de preto vai pagar todo o mal que ele fez Toma Coitada Peguei Não me mata, não me mata Cadê o outro? Tá lá pra dentro Três pessoas, minha mentirosa Aqui, atrás da porta Minha escondida Cadê? Matei Coitada Acho que acabou, amigues Acabou? Era só dois, não era? Não sei Pra mim que acabou Vai, vamos Cadê você? Você me conta onde tá Tô indo pra fora Tô aqui fora, tá Dois, três e vai! Cadê você? Aqui nessa frente Ah tá, peraí, 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 peraí Tem que se esconder, peraí Ai Vai Vai Trouxa Ela vem na cavalgada toda Ai, Jesus Ai Ai, papai Vem aqui, besta Ai Passou de raspão essa Nossa, se pega essa Eita Se pega no zóio Eita Ela vem na cavalgada Toda, tanto Vai, amigues Vai daqui, bruxo Vai daqui, garoto Bestinha Denis, o pimentinha Ai, você, chocolate Chocolate Toma Nossa Era só essa, gente Vai, vai, vai Vai acabar o tempo Nojenta Toma Trouxa Trouxa Teve fecho Se o Luy mandou avisar Que teve fecho E eu fui murder Bem no final, hein, gente Que sorte Que sorte Coitado de você, garoto Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito Até o vídeo Tchau Tchau, gente E... Tchau 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 Tchau, tchau.